Olha só galera, acabei encontrando aqui esse pé de banana prata, vocês observam que é um pé de banana aí muito pequeno, porém já tem um cacho maior que ele, o cacho se brincar é maior que o pé de banana, é banana prata, é uma banana que cresce muito aí o pé, mas esse aqui não sei o que houve, que ele cresceu pequeno e já tem um cacho aí que já tá quase no ponto de ser colhido aí, já tá quase no ponto de amadurecer para ser aí consumido. Tá aqui ó, banana pratinha, e observe que lá ó, o seu pêndulo tá quase tocando o chão, devido esse pé de banana ser muito pequeno, um pé de banana não aí ó, você observa que do chão dá só um metro e meio de altura do chão, e seu cacho aí é um cacho enorme, tem muitas doces de banana aí ó, interessante, o pé de banana não cresceu não gente. Tchau!